Oi gente, é que tudo bem com vocês? Gente, eu tô tão alto que mesmo botando o negócio no máximo ó, corta a minha cabeça pra quem não sabe, eu tenho 1,78m eu tinha 1,74m quando eu tinha 18 anos eu não sei porque eu cresci 4cm depois dos 18, gente vou falar que vou só crescer aos 18? Mentira cresci mais, né? Tomara que não, né? não, tomara que sim sabe? É que eu sou magrela entende? Você ser magrela e alto é meio estranho porque você fica todo assim mas bem gente, tudo bem com vocês? Vindos a mais um vídeo, estamos aqui de novo pra mais um eating show, pra mais um vlog, gente, eu estou aqui pra fazer o meu famoso macarrão Amatriciana que eu tinha falado outra vez, não tinha feito e gente, esse macarrão aqui ele pra mim é o melhor, eu amo eu amo demais, ele é muito bom tipo, é uma delícia, vou ensinar aqui pra vocês, também vou contar uma história, né? um acontecido que aconteceu comigo, aventuras na rua Augusta, só que essa aventura não foi uma aventura, né? Foi uma desventura. Então, gente, vamos começar o vídeo agora, estou aqui com a água no fogo no macarrão, ó, dá pra ver aqui, ó então, dá pra ver não, gente? Bom, tá aqui a água, gente, esse macarrão daqui, tá escuro, ó posso acender também aqui, ó, é a primeira vez que faço um vídeo assim, gente, então, né não, mas eu gosto dessa essa vibe meio intimista, sabe? que deixa a luzinha assim, é meio astérico, mas, ó, deixa eu acender aqui, ó como fica deixa eu pegar aqui o negócio ai, gente, aqui, o macarrão sempre corta, ó, vou ter que ficar assim, ó pra vocês me verem aqui, gente, macarrão flor de lixo, tipo que nome, né? Sugestivo esse macarrão, né? a matriciana independente da massa, o a matriciana é o molho, sabia? você pode usar a massa que você quiser a matriciana é o molho, né? tipo o fettuccine que é o macarrão fettuccine entende? Rondelli é o rondelli e eu vou usar a panela assim grande, porque, gente é ruim fazer esse negócio se a panela é pequena que eu vou fritar agora o o bacon olha só, aqui eu tenho, ó mais ou menos uns 200 gramas de bacon tipo, pouquinho, né? gente, depois eu vou explicar pra vocês quando eu for, né, comer explicar, esclarecer porque, assim, tem algumas coisas que eu estou substituindo eu não estou usando, né, o autêntico legal, daqui a pouco eu falo pra vocês e pra esse tipo de macarrão tem que ser não, o ideal tem que ser aquele bacon gorduroso sabe aquele bacon que todo mundo odeia ninguém compra porque tem que ter gordura? pra esse tipo de receita ele é perfeito outro problema de ser alto, gente é que qualquer coisa que você faz fica muito desengonçada, sabe? quando você é alto você quer dançar você parece ter sabe sabe aquele branco de posto todo, né, doido assim? você, é a mesma coisa você se alta é ruim porque você tem menos controle do seu corpo o que é isso? apagou, vocês viram? apagou alguma coisa? acho que foi aqui, ó peraí tá, gente, ó vindo aqui, ó coloquei o bacon vou fritar ele espere que ele salte óleo, né porque é importantíssimo a gordura do bacon nessa receita vocês vão ver inclusive, né só pra garantir vou botar um pouquinho de óleo aqui, ó só pra garantir, né pra gente ter certeza que vai ficar com óleo porque assim, gente o óleo, a gordura do bacon nessa receita deixa o molho parecendo veludo, sabe parecendo uma seda ele fica bem lisinho por conta do óleo, né da gordura do bacon gente, foi completamente desnecessário colocar óleo porque soltou muito óleo esse bacon tipo, tô chocado cadê, ó dá pra ver aqui, ó acho que não, né mas gente, soltou muito óleo tipo, demais, ó é que não dá pra ver porque a câmera tá virada mas eu acho que vou tirar um pouco, né senão vai ficar um molho muito gorduroso mano, olha só o tanto o tanto não, né a quantidade de bacon que aquilo se transformou isso aqui, gente quase nada o bacon é estranho porque ele, ó ele diminui de tamanho ó fica bem fininho tudo bem agora, gente, ó na parte do molho eu coloquei aqui um dente de alho cortado no meio né, ele tá inteiro vou colocar aqui mais ou menos metade isso aqui, ó gente essa receita é feita com tomate pelado mas gente eu esqueci de comprar agora já é 8 da noite não dá mais pra comprar lá e eu tô com vontade de comer macarrão e só tem isso daqui ó esse pelador é pegar o fogo aqui e ferver esse molho né tipo ferver o molho já tá pronto aqui o macarrão e depois que ferver o molho gente eu vou colocar o bacon só que tá faltando alguma coisa? vou botar a pimenta pimenta do reino preto só uma pitadinha aqui ó de pimenta ó pronto agora eu vou botar aqui ó o bacon gente deu pouquinho ai eu queria mais gente é muito pouco bacon eu queria mais eu queria dobro você pega o macarrão assim ó da panela precisa nem escorrer passa pra outra aqui ó esse é o truque gente ó passa pra outro truque de restaurante porque assim o macarrão ele vai se encorpar né ao molho com mais facilidade né você fazendo assim por isso que é importante fazer o macarrão al dente porque se tiver muito mole vai ficar mais mole ainda porque né vai cozinhar mais aqui nessa outra né na outra panela mas tá muito quente né se deixa descansando um pouquinho né tira do fogo pra ele se encorpar mais apurar mais sabor e ficar né mais frio pra você comer ó gente uma coisa que vocês não sabem né quando eu mostrei pra vocês é que sempre antes de eu fazer né um vídeo eu lavo lavo não né passo o pano aqui com álcool né pra ficar bem higienizado limpinho porque tem três gatos né e eles sobem aqui em cima pá e toda vez que eu vou fazer aqui um vídeo ó passo o álcool desinfeto perfeito bom gente tá bom aqui é que de manhã tava meio torto né enfim gente ó como eu tô falando aí pra vocês né aqui é cenário novo enfim tô adaptando tudo não tava acostumado mas tá adaptando tá pronto aqui olha só o macarrão gente esse daqui é o macarrão amatriciana tipo assim espaguete é tá perfeito né isso aqui tá perfeito uma coisa que vocês vão perceber quando fizer esse macarrão é que o molho ele fica bem sabe encorpado e cremoso de certa forma cremoso mesmo você não colocando nada pode ser molho baratinho esse daí mesmo que eu usei molhinho baratinho e tá ó perfeito ó encorpado ah tava lembrando o que eu não coloquei aqui que eu coloquei da outra vez cebola coloquei cebola gente cebola é muito bom eu gosto e aqui eu tenho o queijo ralado presidente porque assim deixa eu explicar pra vocês como é que é o amatriciana autêntico gente eu fiz aqui um amatriciana adaptado porque assim o molho amatriciana primeiro ele vai com como falei né tomate pelado e segundo com panceta panceta basicamente é um bacon curado né é tipo bacon né só que não é defumado entende panceta e bacon são dois irmãos gêmeos que foram pra um caminho sabe diferentes o bacon ele é defumado panceta não os dois foram curados né são né curados mas um é defumado outro não a panceta ela é feita com especiarias ou seja ela tem temperos o bacon não tem entende mas no geral é tudo a mesma coisa vem tudo sabe do mesmo lugar só que é difícil achar panceta no brasil gente é difícil muito difícil por isso que a gente usa bacon e por último gente o amatriciana autêntico usa o pecorino que é aquele queijo né tipo esse daqui tipo queijo parmesão só que é difícil achar no brasil também o pecorino então a gente usa o parmesão de boa qualidade nesse caso aqui é o presidente presidente como comer macarramacinho com classe né igual o italiano assim ó mexe agora hum que sabor perfeito e fora que o bacon ele deixa ele sabe mas diria assim é o ponto na questão do do sal sabe na questão do enfim do sabor sabe no geral o bacon deixe ele mais o ponto pegar aqui mais outra garrafada bem grande ó gente muito quente mas lembrança comigo geralmente né se come esse macarrão lá na itália geralmente se come esse macarrão aqui com vinho ou então champanhe não champanhe não é vinho é vinho já veio aqui inventando como a gente não tem vinho nem champanhe nem nada né bora com água mesmo mas bom gente ó contando né a história aventuras na rua augusta gente vocês sabem né eu adoro sempre vou não agora dei uma pausinha né e a história de hoje que eu vou contar é sobre o iphone 7 tipo assim eu fui né ridicularizado só porque tava com o iphone 7 enfim né começando do começo né do meio do fim gente eu tinha ido né pra rua augusta como sempre né como sempre fazia aí cheguei lá no barzinho pá conversando eu sempre fico lá na minha e o povo vem falar comigo porque eu sempre fico assim ó sabe bebendo alguma coisinha e assim ó olhando pro nada ainda o povo vai né e vem falar comigo agora acho que as pessoas acham que eu sou doido mas gente eu tô sendo só simpático sabe porque se eu ficar sério gente se eu ficar sério minha cara é assim ó imagina eu assim parado lá no bar o povo vai achar que eu sou né um um maníaco né tipo então eu tenho que ficar sempre rindo gente aí nesse dia né foi uma acho que uma sexta-feira eu tava lá sei o que sei o que sei o que aí do lado tinha um grupinho de amigos aí tinha uma menina bem animada sabe uma menina bem né acho que ela já tinha bebido alguma coisinha ela tava bem animada aí essa menina daí ela já tinha me visto outras vezes né falado comigo e dessa vez ela falou comigo de novo né eu tava com o celular fico sempre com o celular não assim né papo isso o que mexendo e ela tava com os amigos dessa vez aí tinha um amigo dela né um ridículo lá nem sei que é ele nem sei nem de onde ele saiu daquele buraco esse menino saiu ele chegou até a mim né chegou até a mim ficou olhando né pra minha mão eu pensando que ele queria alguma coisa comigo né porque ficou me olhando assim eu falei que 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 esse doido quer comigo hein se é que ele me quer porque ele tá me olhando assim mas enfim tava lá com o celular na mão né aí gente ele falou assim deixa eu ver o negócio aqui eu falei vê o que vê o que aí ele falou deixa eu ver o negócio aqui ele foi pegar o meu celular aí ele pegou meu celular e ficou assim né ele isso aqui é um iphone 7 isso aqui é um iphone 7 eu não sabia que alguém existia tipo assim alguém usava esse negócio ainda aí gente esse menino começou a gritar começou a falar bem alto iphone 7 o iphone dele é iphone 7 aí começou a falar que tinha iphone 11 iphone 12 13 14 um monte de coisa e ficaram tudo rindo de mim né esse menino esse doido esse não sei nem de onde saia esse menino ficou rindo de mim né ridicularizando falando bem alto que eu tinha um iphone 7 e ainda era do pequeno né o iphone normal em 2021 alguém com iphone 7 porque todo mundo lá tava com iphone 11 porque assim né a rua augusta é uma região que vai muita gente não vai gente pobre mas também vai gente mulher vai gente rica também né gente eu fiquei morrendo de vergonha mas eu levei na brincadeira aí o povo ficou tudo rindo né ficou tudo rindo ah iphone 10 gente é lindo vocês usariam desse daqui em 2022 vocês usariam né mas assim eu eu não tenho ligamento nenhum com como fala com celular com tecnologia por mim eu uso sabe por mim eu usaria né um 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 nokia um nokia né se fosse só pra fazer ligação eu usaria um nokia se bem que hoje as pessoas usam pra pra trabalho né o iphone pra então pois que é importante né comprar um de melhor qualidade mas eu não né mas gente eu fiquei com uma vergonha tão grande mas como eu sou meio doido tipo assim eu levo tudo na brincadeira sabe eu só vou começar a processar as coisas depois de um tempo que nem naquele dia lá do pastel lá no lá no lá no lá no lá no acabar lembra no dia do pastel eu tava tudo sabe adorando pastel tá não sei o que e só depois que eu vou processar as coisas geralmente eu sou assim gente é só beber água que eu pego a fome acabou minha fome né bebi água acabou minha fome tipo mas gente esse macarrão ele tá maravilhoso esse é o amatriciana que eu mais gosto vira como faz é muito fácil fazer eu vou deixar aqui embaixo na descrição dos vídeos todos os ingredientes que eu usei espero que não gostasse desse ir em show foi rapidinho né eu tenho que cumprir aí 30 vídeos nesse mês então assim tem que rolar fazer qualquer coisa fazer malabarismo aqui né dançar funk pra entregar esses 30 vídeos né então me ajudem dando like não me esquece dá like se inscreve no canal comenta aqui que mais tarde né amanhã eu tô aqui de novo um beijo e até mais gente tchau ai é tão lindo ele gente ó como alguém pode odiar isso aqui ó é fofinho tchau tchau